O que eles tem lá de Paranapiacaba era funicular assim também o que é lindo? tá curtindo o ventinho? tá bonito? tá tão lindo com a japãozinha ficou tão... ficou tão japonesa velha ficou tão japonesa velha ficou tão japonesa velha ficou tão japonesa velha que lindez é igual chapéu? é igual chapéu? é igual... é igual... é igual... é igual...